Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês que talvez não tenha uma resposta, mas vamos lá. Quanto custa uma vida? Será que é pergunta de se fazer? Dá para quantificar? Dá para colocar em números o quanto custa uma vida? Por que eu comecei falando desse assunto? A gente está em uma epidemia tremenda por conta do Corona e a ordem está sendo fechar o comércio para evitar que pessoas se locomovam de um lugar para o outro. Tem comércio que está falando de trabalhar de porta fechada para diminuir os prejuízos. Nós somos uma oficina de reparação e manutenção automotiva com 50 anos no mercado. Que há 15 anos atrás perdeu tudo porque ficou embaixo d'água. Que há 7 anos atrás teve que, de 3 unidades, virar uma só. Gastou todo o seu fluxo de caixa montando, ampliando essa unidade que vocês estão vendo. 3 anos atrás quase fechou por conta da crise onde não tinham mais clientes. Onde há 40 dias atrás ficou completamente embaixo d'água e perdeu todo o seu fluxo de caixa. A gente acabou de passar por uma enchente, a gente perdeu completamente todo o nosso fluxo de caixa, toda a nossa reserva, porque a gente está mais de um mês sem conseguir faturar praticamente nada. E agora veio o Corona para talvez jogar uma pá de cal em cima disso daí tudo. Então nós não temos reservas financeiras nem para pagar o prejuízo da enchente. Quanto mais agora fechar as portas. Mas a decisão que nós tomamos, nós vamos sim fechar as portas, não vamos trabalhar de portas fechadas. Exatamente para evitar que as pessoas saiam da sua casa para vir para cá. Sejam nós mesmos, sejam nossos colaboradores, sejam clientes, sejam fornecedores. A regra deveria ser um pouco diferente ao meu ver. Para que eu vou trabalhar de portas fechadas e colocar em risco meus colaboradores, a família dos meus colaboradores, me colocar em risco, os meus familiares. Se eu não vou ter cliente que vai chegar na minha empresa, se eu não vou ter fornecedor que vai entregar na minha empresa, se eu não vou ter insumo e peças para trabalhar, para que eu vou trabalhar de portas meio abertas? Então eu convido a vocês que estão vendo esse vídeo a comentar com todo, a indicar esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem que estão com o mesmo do prejuízo financeiro. E eu falo, eu posso dizer, eu acho que são poucas as pessoas que eu conheço que já tiveram um prejuízo como que nós estamos tendo. Vai, eu vou colocar de 40 dias para cá. Dinheiro não é nada. O dinheiro não resolve nada. O dinheiro não vale uma vida, seja lá o dinheiro que for. Então vamos conservar nossas vidas, nossa saúde. Vamos sim deixar que somente fique nas ruas quem realmente precisa, que é sistema de saúde, sistema de alimentação, necessidades básicas, fiquem na rua. Eles têm que ficar na rua para nós podermos ficar em casa. Então nós estamos, vamos agir assim a partir de hoje. Hoje nós fechamos as portas com uma previsão de volta de talvez daqui 15 dias. Se a coisa continuar do jeito que está, prorroga por mais 15 dias. E seja o que Deus quiser, que tomara Deus que nesse período tudo se comece a ter uma melhora. Porque se a gente continuar nas ruas, se a gente continuar transmitindo o vírus que nós não sabemos que temos, a coisa pode piorar e muito. E daí não vai ter dinheiro que resolva a situação. Vídeo que está acontecendo na Itália. Eles têm dinheiro, mas o dinheiro não resolve a situação. Então eu acredito que é melhor tentar matar uma formiga com uma escopeta. Talvez seja muito brusca a atitude de fechar tudo. Eu não acho muito brusca. É melhor fechar tudo. É melhor assumir o prejuízo financeiro, mas não transformar isso tudo em um caos ainda pior. Nós temos como exemplo o que aconteceu na China, o que tem acontecido na Itália, na Europa, em vários países. E nós temos talvez a condição de não deixar que isso aconteça do mesmo tamanho aqui no Brasil. Até porque o Brasil é subdesenvolvido em relação a esses países. Eu não sou o dono da verdade. Eu não estou aqui para falar que os outros estão certos ou que os outros estão errados. A Tonimec está agindo assim. E com quem eu puder falar, para agir da mesma maneira, eu vou falar. Então eu escolhi o canal do YouTube, porque a gente tem uma visibilidade grande, graças a Deus, para tocar de alguma forma as pessoas. Tem muita gente preocupada com prejuízo financeiro. Não digo que eu não esteja, mas a gente não tem que pensar em dinheiro agora. A gente tem que pensar em saúde, em prosperar, em ter seus familiares, idosos principalmente. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Meu pai ainda tem problemas cardíacos. Então, quando a gente está tomando essa atitude, eu convido a vocês a tomarem também. E se for o caso, se alguém tiver na dúvida, espalhe esse vídeo. Veja o tamanho do prejuízo que nós tivemos e que não temos condição de pagar. E que vamos fechar as portas. Então, eu queria poder transmitir isso para vocês, porque a gente consegue expor, falar do nosso serviço, expor, falar de parceiros, de patrocinadores e tudo. Mas a gente tem o poder de atingir muita gente. Então, por que não tentar falar uma palavra de apoio, não tentar tomar uma iniciativa para ver se outras pessoas começam a seguir também? Deixar de falar de coisa ruim, deixar de falar de epidemia, de contaminação, de vírus, de tudo isso. Vamos deixar de falar disso. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Ninguém é alheio às informações. Se a gente assistir um jornal uma vez por dia, a gente sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, vamos desencanar de mensagem de WhatsApp, de coisa negativa, de preocupação, de entrar para ver quantos morreram, quantos estão infectados. Não. Se preserve, fique dentro da sua casa, cuide de você, cuide da sua família. Não saia na rua de bobeira. Não gaste dinheiro, porque toda contenção é importante. A gente não sabe o quanto tempo isso vai durar. Nós estamos fechando, nós estamos dando férias coletivas para todos os funcionários, para que eles tenham reserva também de dinheiro em casa, para que perdure o maior tempo possível. O mais importante em situações assim é principalmente a classe trabalhadora, que são nossos colaboradores, que são seus colaboradores, terem dinheiro, terem condição para situações como essa. Então, grandes marcas, grandes montadoras, grandes fornecedores não vão quebrar por conta disso. Os mais frágeis podem se prejudicar e muito por conta disso. Então, não deixem de pagar seus funcionários, nós não deixaremos. Eles estão recebendo hoje férias adiantadas, eles estão recebendo o Vale, dia 5 eles vão receber o salário proporcional a esse período de 20 dias. E eu dei o conselho a todos. Isso que vocês estão tirando não é férias, não é para sair daqui e começar a gastar e começar a sair e querer viajar. Não, isso é segurança para todo mundo. Então, convido a vocês a tentarem fazer o mesmo com quem vocês conhecem e colocar isso na cabeça. Quanto vale uma vida? 500 mil? 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? Não dá para precificar. Algumas pessoas e elas também entenderem que não são necessidades básicas de ficarem em casa, deixarem seus empregados, funcionários, colaboradores, todo mundo, até a faxineira da sua casa. Deixem ela na casa dela. Continuem pagando o salário dela porque ela também precisa muito. Mas não saiam na rua, não façam nada porque uma vida não tem valor. O título desse vídeo é quanto vale uma vida? Não tem valor. Vale mais do que qualquer prejuízo financeiro. Tá bom? Então, o Tonimex está de portas fechadas, mas para a gente tentar se desligar disso tudo, a programação do YouTube continua. A partir do domingo tem vídeo. Domingo, segunda, quarta, sexta. Eu tenho vídeo para mais de um mês. Então, o YouTube continua. As publicações do Instagram também vão continuar. Usem esse tempo disponível para pesquisarem, para verem filmes, para verem tudo que não for epidemia, que não for essa situação caótica que estamos vivendo. Vamos tentar focar no que é bom, transmitir mensagens boas. Eu estou até pensando, querendo, vou levar a câmera para casa, vou levar equipamento para casa e em algum momento publicar algum vídeo de incentivo, de coisa boa. Tocar as pessoas de alguma maneira, já que eu consigo falar com muita gente. Então, um grande abraço a todos. Que todos se cuidem como deveriam se cuidar, que todos se preocupem. Que Deus abençoe a todos. Que isso tudo vai passar. Tudo passa. Isso também vai passar. Tchau, obrigado. Até domingo. Fiquem com Deus.